Continuando aqui a série de vídeos falando de WhatsApp, hoje eu quero dar uma dica bem legal de privacidade. Antes disso, deixa eu só fazer um convite, você está no seu lado do Geek, um canal oficial sobre tecnologia. Se você quiser encontrar alguma coisa bem legal sobre tecnologia, review, tutorial, você digita seu lado do Geek, por exemplo, mais o assunto. Tem muitos vídeos legais aqui, nosso canal está com 227 mil inscritos e temos exatamente neste momento 700 vídeos, então tem muita coisa legal pra você. E para não perder os próximos vídeos, é só inscrever-se e ativar as notificações e também participar no grupo Telegram, que tem link aqui abaixo. E se você também estiver procurando aí um novo celular, vou deixar um link bem legal aqui com os celulares mais vendidos atualmente em nosso site. Algumas pessoas que não estão na sua lista de contato podem te enviar, por exemplo, mensagens por algum motivo, ou até mesmo porque enviou para o número errado, acabou caindo no seu celular, ou até mesmo porque, sei lá, por algum motivo acabou pegando aí o seu celular em alguma lista, enfim, e mandou mensagem pra você, mesmo não te conhecendo. E você sabia que no WhatsApp você pode ativar um recurso pra você permitir que sua foto não seja mostrada pra quem não está nos seus contatos? Então você entra no WhatsApp, aqui no canto superior direito, em três pontinhos, você vem em configurações, conta, privacidade. Aqui em privacidade você tem uma opção chamada foto do perfil. Clicando na foto do perfil, de forma padrão, eu sempre deixo aqui mostrar para os meus contatos, ou seja, somente quem está nos meus contatos que conseguem ver a minha foto do perfil. Então verifique se você deixou aí meus contatos, porque se qualquer pessoa enviar uma mensagem enganada pra você, você mantém a sua privacidade, a sua foto do perfil em segurança. E se você quiser que ninguém veja a sua foto, coloque em ninguém, e se você quiser permitir para todos, você coloca em todos. Eu não recomendo, eu recomendo você deixar apenas para seus contatos, tá bom? Esta dica também vai estar disponível num outro vídeo que eu vou soltar, reunindo diversos truques do WhatsApp no mesmo vídeo, beleza? Então fico por aqui e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!